Já enchemos tudo aqui de ferro, olha como é que tá isso, olha Vamos ver Olha como é que tá isso aqui, olha Ia cair no lombo do motociclo aqui, olha Olha lá, olha A farra vai puxar ali, olha Se ele puxar lá vai sair de baixo Olha, olha Tá caindo tudo, olha Ali outro negócio, os engates ali, tirar aquilo do engate Tá caindo tudo, rapaz Com a escada ali pra tirar o engate ali, olha Pelo negócio da cortina ali Olha, olha lá Rapaz do céu, pensando na bagunça aqui que tá ali Não sei ver como é que tá isso, olha 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 ali, olha Olha ali, olha Aí Aí, olha Já desceu tudo de uma vez, olha Limpou Caiu tudo no chão de uma vez, olha Ixi, nossa Tá vendo como é que tava bom isso aqui? Olha Olha pra vocês verem, olha Olha lá, o motociclo tá precisando do prego, olha Ó Ó Ó Ó Ixi Ó, caiu tudo, ó Aí Ó Ó Ó Tá guardando esse aqui, ó É Ó Tá caindo, ó Tá caindo, ó Ó Uh Tá caindo tudo ein O quê? Olha ali, ó A viga Aí ó A viga Ó Ó Ó Uh Ó 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 isso aqui é isopor, podra, olha como é que tá, e fazer fazer isso aqui tudo, ó, olha, tá apodrecendo, eu vou descobrir esse lado aqui e o outro lado também, eu vou emendar em cima desse aqui, tá vendo, ó, vai tudo para o lixo de chateio, ó, olha lá, tá vendo aqui, ó, dá para fazer umas coberturas boas, mas quem que vai levar no sítio, olha aqui, vamos ver aqui, olha o peito do camarada, ó, isso é terra a memória, aí ó, aí ponhamos um óculos, olha o bracinho, eu não, eu não tá sujo não, ó, aqui não tá sujo, isso aqui, ó, o dono da obra, o patrão, né, o senhor ajuda a nós aqui, ó, tá vendo aqui como é que é, ó, ó o braço do cara, bicho, sujei, vai pegar não, sei que tá precisando aqui dessas coisas, viu, a lona tá precisando primeiro, porque se chover morre, preciso dar uma loninha aqui, aqui, entendeu, ó, falta só um pedacinho para acabar aqui, ó, eu não tô suando não, quem tá suando é o galego, aí ó, as mãos é Mauro, ó, tem uns fios aqui, uma instalação aqui, ó, uma instalação aqui, ó, olha a instalação, ó, tá vendo, aí, eu vou desmanchar esse madeiramento, eu tô achando que essa instalação vai pro tiro, quem será que vai fazer a outra aqui na casa do Moncalista, viu, como é que ela faz, eu vou derrubar tudo, só de lona, né, porque lona tem que cobrir o cantinho ali, ó, aí, ó, rapaz do céu, ó, o cara derrubou, arrancou tudo na madeira já, ó, ó, aqui, ó, segurando a mão francesa, a tesoura, olha, tá bem travada, hein, Deus do livre, ó, ó, olha, ó, aqui tem copinho, ó, esse aqui é copinho, não é, bichinho, ó, nossa, mas tá bom essa, essa, tirante aqui, ó, beleza, ó, 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 como é que tá, olha, ó, aí, ó, veja só, ó, nossa, ó, bem amarradinho, só vem pra não arrancar, o velho que vem pra arrancar, né, ó, o cubinho com o meu, tinha um arame amarrado lá, qualquer coisa, ele não arrancava, não, no calquinho, pode ser, alinhado ali assim, ó, fica aí, vai mais pra sombra, já tá ligado, já tá ligado, só, aqui, ó, vocês vão ver aqui como é que tá tudo de arrancar, aqui, ó, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, ó, aí, 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 ó, ó, aí, ó, aí, ó, ó, aí, ó, ó, aí, ó, 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 aí, ó, 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 ó E aí aquela parte de cima tá boa para jogar fora madeiramento aqui ó só cupim só aí tem outro lixo tudo para o lixo não dá não olha como é que tá isso que morreu toda a camisa jogaram água neles jogaram água no homem rapaz olha ó tá ficando céu limpo e acabou com a madeiramento do homem ó que conta de eita mas isso é uma tesoura viu Podrinha rapaz acabou problema sem problema né acabamos tudo que o problema aí ó limpou e por problema aqui é o seguinte ó vamos mexer numa casa aqui para fazer um ajeitamento aqui mas não tem jeito tá tudo podre ó ó onde você vai tem cupim aí ó os caminhos do cupim como é que você vai mexer com a madeira dessa ó tudo podre aqui ó ó ó aqui ó a tesoura aqui ó dá uma olhada ó nesse pontalete ó ó você tira com a mão ó aí ó podrinho não tem condições farelo não dá para você mexer com nada nada não tem madeira aqui boi olha aí ó ó ó tudo comido você vai tá boa tá boa nada tá tudo tá tudo arregaçado tem nada bom aqui jogar tudo fora ó ó ó ó ó ó ó ó ó já não caiu já tava até segurando segurando o que segura nada aí ó saia virante tem Incredible rapaz, pra ajudar. Que bom no serviço, hein? Ó. Aí. Tem a mão com a liça. Eu já furou até o pé no prego. Ó. Aí, ó. Não tem mais nada aqui em cima. Não. Fazendo um filme. Não tem mais nada. Agora, ó. Pera aí. Agora, ó. Acabou aqui. Usei até a outra camisa. Aí o camarada tá dando a barriga ali. E amanhã nós vamos... Vai mexer com o madeiramento, né? Não vai ter outro jeito, não. Vamos ver o que é que falta aqui. Agora eu vou dar uma pesquisada aqui. Tem que medir ainda, né? Vamos ver o que é que tem aqui atrás. O que é que eu vou usar ali em cima. Porque ali não sobrou nada. Aqui só veio em viga, né? Viga e ripão. Ripão pra fazer o... O forro, né? Mas... Caibo não veio. Não tem que arrumar uns caibos. Vamos ver aqui. Agora hoje é dia de mexer. Tirar aquele frasco. Pra cá do ar. No caso do irmão. Outro tacílio. Olha. Vamos ver esses fios aí. Já estamos... Já estamos mexendo com a madeira aqui, ó. Ó. Hum. Tem um rapaz ajudando aqui. Aí, ó. Irmão móvel. Meu Deus. Tá vendo aí como é que tá esses fios aí, ó? Será que tem um exercício que sabe arrumar pra nós? Ou não? Olha. Dá uma olhada. Olha. Tá bem feito, só que... Só que tá um bem feito aqui, só vendo. Ai, Jesus. Olha. E agora? Olha. O que nós vamos fazer com isso, ó? Já arranquei o prato todinho. Só deu um frio esquerinho um pouco. Aí não podia molhar. Porque, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Ó, o borde-roupa aí. Tem esse borde-roupa aqui. Ó. E tem aquilo ali, ó. Aí. Tá olhando, sei lá. Aí, ó. Uma móvel. Você é móvel. Você vem ajudar a fazer esse... Dá uma ajeitada nesse fio aqui. Esse fio aqui tá muito bagunçado. Ficou por baixo. Com tudo virado. Aí, aqui, ó. Vai pra vocês verem. Não pode chover aqui dentro, né? Olha. E aqui é tudo aberto aqui em cima. Aí. Ó. Chove tudo. Esse fio aqui também não sei como eu vou arrumar ele. Tá podra. Aí, vem de cima. Aqui, cai água. Cai água aqui. Tem que puxar esse sofá pra cá. Vai, mãe. Mancha o goião. Agora já estamos com o negócio modificado já, ó. Ó. Tá travado aí já. Vamos começar a colocar os carros. Eu coloquei dois carros lá em cima. Vamos pegar aqui. Pegar pra... Pegar pra acabar. Tá vendo agora aqui, ó. Ó o... O serviço tá tudo pronto, ó. Tudo nos conforme. Como se deve... Como se faz a segurança total. Aqui também. Vou pegar uma chapinha pro lado de lá. Mas tá tudo bom já. Aqui já tá do jeito que eu passei. O ladrão joga ali, ó. Aí, ó. Tudo certo. Só mandar a teia pra cima. Aqui tá uma lua brava também. Ei, tem uma teia ali. Já acabou, mas ó. Ô, boa tarde. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem? E o pé direito? Como é que o pé direito tá? Hã? Tudo bem? O pé direito também? Aí, ó. Ó a correria. O que que deu? Aí, ó. Falta só parafusadoras aqui, ó. Graças a Deus. Ô, menina. Arrancar isso aqui, ó. Aqui é pra não dizer arrancar e puxar ele pra cá, ó. Puxar ele pra cá, que não dava encaixe ali, ó. Meio pequeno. Aí fiz esse outro aqui inteiro. Coloquei as tabunhas na ponta aqui, ó. Que tava podre, ó. Né? Nas vista. Ó. E fizemos, meu e Deus, essa coisinha aqui, ó. Olha lá, ó. Deixei também os buracos em cima. Ó. Tá vendo? E ali dentro tudo pronto também, ó. Aqui, ó. Ó o cortinho aqui, ó. Ó. O cortinho tá feito. O outro também tá. Ó. Tá pronto aqui, ó. Falta só a lâmpada ali. Que vocês colocam. Ó. Cortinho aqui, ó. Feitinho. Fiz o salpão ali por mão. Outro cortinho aqui, prontinho também, ó. Hã. Fiz aqui também. Graças a Deus fizemos. O menino me ajudou. E aqui, ó. Ó. Seis dias de serviço. Ranqueamos a cobertura. Fizemos outro. E forramos. E ranqueamos o forro, velho. Graças a Deus. É Deus a nossa vida. Que dá saúde pra nós. Fazer essas coisas. Aí. Tão bagaçando. Já coloquei tudo em volta. Ó. Hum. Corrindo o banheiro, tá pronto. Aqui já estamos procurando os pedaços que sumiu. Já acabou, mas ó. Ô, boa tarde. Tudo bem com vocês aí? Tudo bem? E o pé direito? Como é que o pé direito tá? Hã? Tudo bem? O pé direito também? Tá bom? Aí, ó. Vai. Ó a correria. Que que deu. Aí, ó. Falta só parafusar duas aqui, ó. Graças a Deus. Ô, menina. Tchau. Tchau.